O que é que eu falei agora? Você tem liberdade nesse programa até o certo ponto, né? Então tá bom. Que decote, hein, Lourdes? Caramba, eu aposto que a hora que você deu o bom dia, a galera em casa falou Papai, hoje ela tá com decote. Olha aqui, nego. A galera não é como o Rodrigo. É, não, tá bom. Ah, não, beleza, beleza, né? Sabe de nada, inocente, né, aquela? Sabe de nada, inocente. Sabe de nada, é, tá bravo. Uou, que forte, hein? Uou, que forte, hein?